Música Fala galera do canal Flavio Drone, beleza? Pessoal, hoje estou aqui no Aquaville Resort que fica situado na praia do Porto das Dunas nas proximidades do Beach Park e bem próximo à cidade de Fortaleza, tá? Vim passar o Réveillon aqui e aproveitei para fazer essas imagens aqui com o meu filme X8 para vocês conhecerem como é top aqui o Aquaville quem não é de Fortaleza ou quem é de Fortaleza e não conhece, se puder conhecer venha para cá que você não vai se arrepender, o local é espetacular, tá certo? E venho aqui pessoal, desejar para vocês um 2020 de muita paz, saúde, prosperidade, sucesso, tá? E espero que esse ano com a ajuda de vocês, meu canal cresça cada vez mais e vou estar sempre trazendo essas imagens top aí para vocês, beleza? Pessoal, saúde, sucesso, fiquem com Deus quem não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo, tá? Em breve, muito mais vídeos aí para vocês e agora eu vou deixar vocês aí com as imagens aí do Aquaville e um pouco aqui da Praia do Porto das Unas, beleza? Valeu pessoal, obrigadão e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau